Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas do curso Como Ensinar Violino 3.0. E nesse vídeo aqui do Dicas para Violinistas, vou dar uma dica aí para quem tem inscrito. O pessoal tem comentado nos vídeos aí, perguntando sobre como que eu faço a minha corda sol quando eu vou tocar, não sai o som muito bom. Ou quando eu mudo de posição o som não está ficando muito bom. O som não está ficando legal na corda ré, nas cordas mais graves, é difícil. Então eu vou te dar uma dica do que pode estar acontecendo, talvez seja isso, talvez não. Teria que ver para poder falar com certeza. Mas vai a dica aí. Antes, deixa eu só lembrar você, a gente tem o grupo lá no Facebook, Dicas para Violinistas, Centro Suzuki Indiatuba. Entra lá, pede autorização, coloca você no grupo e lá você pode postar suas dúvidas também. Tem bastante violinista lá que já pode tirar suas dúvidas, não precisa ser só eu. Enfim, esse grupo para ajudar você que está buscando mais informações aí na internet. Tá bom? Curte também a nossa página do Centro Suzuki Indiatuba, que é o meu estúdio, onde a gente tem aulas de violino, que eu dou aulas de violino no Centro Suzuki Indiatuba. Então vai lá um pouquinho, você conhece o nosso canal do YouTube também, com vídeos de vários alunos tocando. Hoje a gente tem mais de 400 vídeos, se não me engano, lá, 300 ou 400 vídeos de alunos tocando durante esses últimos 3, 4 anos aí que a gente começou a gravar. Então, a dica para você que está pensando assim, poxa, na minha corda só, Ricardo, não consigo tirar um som legal, não sai um som bacana. O que acontece quando eu mudo de posição, quando eu vou para a terceira posição, quarta posição, meu som não fica legal. Então, eu queria que você prestasse atenção numa coisa para tentar resolver isso. Talvez, pode ser que seja isso. Primeiro, a corda Sol, ela é muito mais grossa do que a corda Mi e a corda Lá. E a corda Ré também é mais grossa, certo? Então, logo, para que essas cordas vibrem, para que elas possam vibrar da quantidade correta para sair, um som legal, você vai precisar um pouquinho a mais de peso do arco, tá bom? Não vou falar de força. Não faz força, porque força não dá certo. Peso, um pouquinho mais de peso e um pouquinho mais de velocidade. Experimenta isso, tá? Às vezes, você está tocando na corda Sol com o mesmo peso e com o mesmo velocidade. Velocidade nem tanto, mas é que eu digo assim, como você vai aumentar o peso, a velocidade tem que aumentar um pouquinho, tá bom? Então, aumenta um pouquinho o peso do arco na corda Sol, né? Use um pouquinho mais de arco. Às vezes, você está usando muito pouco, né? Muito pouco peso e muito pouco arco. As cordas são mais graves, elas precisam de um pouco mais de peso para vibrar na quantidade que elas precisam vibrar para sair o som de qualidade, ok? Essa é uma dica. A outra é para quem, às vezes, fala, ah, quando eu mudo de posição, né? Não fica muito bom. Talvez seja o violino, né? Às vezes, você toca em outro violino e vê que soa bem. Então, talvez possa ser o seu violino, talvez possa ser a sua corda. Ou, talvez, quando a gente muda de posição e a gente, então, aperta as cordas mais próximas do cavalete, né? O que acontece? A gente diminui o espaço entre o cavalete e o ponto onde a gente está apertando a corda. Então, se eu aperto o dedo na corda Mi, né? Que é o Fá. Vamos dizer, o Fá sustenido lá, né? Onde ficaria a primeira marquinha. Se eu aperto ali, ele tem uma distância dali até o cavalete. Então, é uma distância grande, relativamente. Então, a corda tem bastante espaço para vibrar, certo? Quando eu subo isso, vou lá e aperto, vamos dizer, o Fá sustenido ainda, né? Então, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Lá na quarta posição, extensão de quarto dedo, né? Ou na quinta posição, com o quarto dedo, que eu apertar, a distância entre o ponto que eu estou apertando e o cavalete diminuiu significativamente. Então, você precisa calcular melhor o peso, a velocidade, o ponto de contato, né? Onde você vai estar com o ar mais próximo do cavalete, ou mais próximo do espelho. Porque isso aí, quando diminuiu o espaço, né? Um violino que não tem tanta qualidade, é natural que diminua, que ele não vibre, que ele não passa a vibração. Que não funcione do jeito que tem que funcionar, certo? Então, fique atento para isso. Então, se você... Uma dica é essa, não estou dizendo que essa é a solução do problema, tá bom? Então, presta atenção nisso, se está, às vezes, acontecendo alguma coisa desse tipo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Clique no like aí, dá um like no vídeo, comente aí embaixo e assine o canal se você não assinou ainda, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Clique no like, dá um like no vídeo, comente aí, tá bom? Olha só! Abraço, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.